O governador Ibanez Rocha se reúne aí com os administradores regionais lá no Palácio do Buriti. Quem está lá acompanhando tudo é a Camila Andrade. Camila, já tem aí, já acabou essa reunião, já tem o resultado. Bom dia ainda, né, querida? Bom dia, Fred. A gente ainda não almoçou, né? Bom dia pra você e pra todo mundo que está nos acompanhando. Não, essa reunião ainda não terminou. A gente está aqui no Salão Branco. A reunião acontece no Salão Nobre aqui do Palácio do Buriti. Há portas fechadas, todos esses administradores, então, 33, estão reunidos com o governador porque estamos num começo de ano, mas também num começo de mandato, apesar de termos um governador reeleito. São novas metas, também novos compromissos assumidos com a população. E a exemplo de ontem, quando aconteceu a primeira reunião com o secretariado, foram apresentadas, então, essas metas. Foi feito ali também um trabalho de interação com esses novos nomes que estão assumindo os cargos. Hoje, então, o mesmo acontece com os administradores regionais. Eu falei que são 33. Lembrando que já no final do ano passado, depois de reeleito, o governador nomeou alguns novos nomes. Então, alterou ali alguns dos líderes dessas comunidades, dessas regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Foram pelo menos cinco substituições. Mas já no primeiro dia desse ano, de 2023, numa edição extra do Diário Oficial, 15 nomes foram anunciados, então, substituídos. A gente tem um time aí com só 18 nomes que já vem do ano passado. Mas também há aquela novidade de duas regiões administrativas criadas no ano passado. A gente está falando de Água Quente e também de Arapuanga. Então, há expectativa do anúncio desses novos nomes e também, claro, de quais são as metas para cada uma dessas regiões administrativas. É o que todo mundo que está nos assistindo no Balanço Geral com certeza quer saber. A gente segue daqui acompanhando e daqui a pouco traz novidades, viu, Fred? Tá certo, Camila? Te aguardo, tá bom? E, ó, me chama aqui. A qualquer hora você me chama aqui, tá certo? Um abraço grande para você.